E que faciçanei, ó, mais um malé, mais um malé, mais um malé, mais um malé Poxa B, perdi o trampo, tô ferrado, olha só o mal olhado, não sei quem foi que jogou Poxa B, vou me chapar de whisky, por enquanto eu ganho do seguro três vezes Mas olha lá, se me largar vai me perder, porque eu não gosto de correr atrás de ônibus ou atrás de você Se quiser ficar, tá bom, se quiser partir, tá bem, eu não tô me importando, aproveitar assim que tem Se quiser ficar, tá bom, se quiser partir, tá bem, eu não tô me importando, vou aproveitar assim que tem Se quiser ficar, tá bom, se quiser partir, tá bem, eu não tô me importando, vou aproveitar assim que tem Porra, vou aproveitar assim que tem Poxa B, perdi o trampo, tô ferrado Olha só o mau olhado, não sei quem foi que jogou Poxa B, vou me chapar de whisky por enquanto eu ganho do seguro três vezes Mas olha lá, se me largar vai me perder Porque eu não gosto de correr atrás de ônibus ou atrás de você Se quiser ficar, tá bom, se quiser partir Tá bem, eu não tô me importando, vou aproveitar o chinketang Se quiser ficar, tá bom, se quiser partir Tá bem, eu não tô me importando, vou aproveitar o chinketang Se quiser ficar, tá bom, se quiser partir Tá bem, eu não tô me importando, vou aproveitar o chinketang E aí, que funk sano? Pra mim tu é o mais pica danado